O que que o Brasil ganha se acontecer um conflito entre Venezuela e a Guiana? Nada! Nós só vamos ter prejuízo. Imagine que comece um conflito sem começo, meio e fim. Ninguém sabe que hora que vai acabar e como vai acabar. Imagina o povo da Venezuela atravessando a fronteira para buscar refúgio no Brasil. Um milhão, dois milhões de pessoas. Ah, Elisiaro, o Maduro jamais vai fazer isso. Vai fazer. Na minha opinião, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai ocupar. Ele vai ocupar. E o outro país não vai ficar quieto. Você acha que o mundo... Você acha que o mundo... Os senhores feudais, o império do mundo, vai ver com que olhos isso. Vai olhar e simplesmente vai contemplar a invasão do Maduro em território da Guiana? Vão só contemplar. Olha, não pode fazer isso, tá? Eles vão intervir. Vão intervir. Vão intervir na fronteira brasileira. Que aparentemente o que eu vi e o que eu li eles precisam passar pelo território brasileiro para fazer essa ocupação na Guiana. Celso Amorim? Celso Amorim? Um... Um braço pensante de Luiz Inácio Moura da Silva deixou bem claro. Eu vou ler as palavras dele. Não deixaremos de transmitir nossas preocupações, especialmente em relação a uma política de não uso da força. Disse o assessor especial da presidência da República de Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim. E mais, o Brasil rejeita qualquer uso de força por parte da Venezuela para ocupar o território na Guiana. E tem impedido ao governo de Caracas que não ameace o seu vizinho. Disse o assessor especial da presidência, Celso Amorim. De que lado que Lula tá? De que lado que Lula tá? Lula sempre esteve do lado dos mais fracos. Ah, Elisar, nós somos de esquerda! Somos! Mas se um... Um país de esquerda, dominado pela esquerda, estiver fazendo uma coisa errada, nós não temos que concordar. Eu concordo com você até certos limites. Até quando você não quebre as regras. Quebrou as regras, eu não concordo mais com você. Lula tá certo. O chanceler brasileiro que viajou para a Venezuela, como enviado especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o mês passado, ele já lá, ele já disse que é contra o uso da força. Que tinha que resolver esse problema de território na política. Na política. Senão agora tá fácil. Vamos fazer um prebicito aqui no Brasil se a gente pode invadir um território do país vizinho. Ah, ganhamos, ganhamos! O povo quer que invada! Vamos invadir! Tá errado! Esses modos operantes para ocupar território de outra nação, tá errado! Ah, Elisiário, esse território já era da Venezuela há 200 anos atrás. Há o quê? Há 200 anos atrás? Como é que... Há 200 anos atrás? Esse território também era do povo indígena no Brasil há 200 anos atrás. Tudo aqui era do índio. Vou pedir pro índio desocupar tua casa. Sai daí! Sai daí, que aí é minha casa! Eu sou Tupi Guarani! Eu sou Yanomami! Pensa! Pensa! Elisiário Máximos com você! A verdade é essa. O que você acha disso, hein? Até mais!